O Mié Amém. 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 como uma pesca na Afiã. É um bom, é um bom. Colquê-se, como você funciona assim como um chalgui-skebend? Eu fui para o chalgui-skebend 28 anos. É, na verdade, é um bom período. Há uma mudança na geração. Negois se levam, negois se levam. Mas o que é importante, e é muito importante, é que sempre que a música se negou no Veles, e se pode existir e se negou o veles. Sim. Tem muitos veles? Sim, tem muitos veles. Eu acho que há mais veles. Abreu, não sei dizer, há 100 peles. Veles? Veles. 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 Ves. Vardar. Ves. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Seakova ви чести. Iа много ви благодарам. Se надавам дека не ви мачев много. Задоволство ми беше да ви слушам iам. А ас сигурна аз дека големо задоволството е и кај нашите гледачи. Ке се видиме повторно. Ке ни бидете во некоја следна прелика наши гости. Ви посакува много здравие да ги негуват белешките традиции, e os pesquisadores que se estão na verdadeira e em seguida, e em seguida, e em seguida, são os seus amigos que falam sobre o que se aconteceu no VELES. O que é isso que está em seguida, o que está em seguida, o que está em seguida, mas por isso são os gostos. Eu te agradeço e te agradeço, mas nos vemos. Obrigado.